Ele agora não quer descer comigo lá embaixo. Por quê? Só por causa que eu tava xingando ontem ele, ele agora não quer me levar lá embaixo. Por que você tava xingando ele daqui? Ô, Luide. É que... É que... Ele? Seu mal educado. Não. O Vini... Não, eu tinha chegado primeiro na sala pra assistir o futebol. E daí... Caguejo. Daí... Daí ele chegou com o cobertor, daí tirou eu de lá. E por que você não pegou o cugumelo, Luide? Não, eu bati com o pé no pinto dele. Como assim, Luide? Você ia assim, todo grosso, assim? Eu faço isso daí quando eu fico bravo com ele. Mas ele começou a cair de dor ou ele te bateu? Não. O que ele fez? O que ele fez? Ele me bateu. Não te bateu, não. E cadê o Yoshi? Onde que ele bateu? E cadê o Yoshi, Luide? E cadê o Yoshi, Luide? O corpo inteiro se bateu. Yoshi? É, o Yoshi. Aquele dragão lá? Ou aquele carneiro? Aquele carneiro, Luide. Aquele carneiro, Luide. Yoshi tá junto com o Mário. E o Mário? Onde? Ô, 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 Luide, me pergunte se eu conheço o Mário. Vini, eles disseram se você conhece o Mário. Então, qual Mário? Que Mário, Luide, que Mário? Aquele que comeu também atrás da armária, seu otário. Ô, 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 ô. Eu perguntei pro Luide, Luide, que Mário. Ai, que Mário, ô, 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 ô. Cê, ó. Que me deu um chute no... Ô, amiga. Esse teclilinho. Ô, teclilinho. Põe ele aí. Põe ele aí, põe ele aí, tequila, põe ele aí. Fala aqui, Luide. Fala aqui, olha aqui. Vem cá. Vem cá, foge agora, otário. Calma aí. Vamos puxar ele. Deu rage. Ah, sim, eu tenho o poder da Mumu, né? Ué, você nunca joga de amumu? Não Até logo